o que eu vou mostrar para vocês, cadê o que? quem que eu vou? que modo que eu vou? copy, vamos um copy mostrar como que é o copy isso vai vir com um cara se criar a sala, você pode procurar a sala de alguém aqui e entrar, tá vendo? não sei o que, eles vão entrar eu vou testar aqui para vocês verem como é que é o copy vocês querem ver tanto com os modos entra entra essa bagaça entrou, entrou, mega, mega spam, esse cara não é hacker não, né? esse cara não é hacker? estou com essa chama e a espada então, vamos lá então, vamos lá vamos lá Cadê o maluco? Tá lagando Tô até vendo Olha o lag Ele tá lagando Olha isso Tadinho Tadinho Será que tá pra ele mexer? Vou tentar andar aqui pra ver se ele vai Será que naí eu tô lagando ele? Tá um pouquinho Deixa eu chegar perto dele Não pode Vamos tentar voltar pra breve Não consigo Esse aqui é deslagar Essa passagem é deslagar no ZX Cadê ele? Tadinho Não tô conseguindo jogar Por que não riu de ser ele, jogo? Tadinho, tô tentando arrumar a internet Agora ele voltou, agora ele voltou, calma Já vi que esse vídeo de jogo é a mesma coisa que os outros O que que tá lá no ZX O que que tá lá no ZX? Ele tá lá no ZX? Vamos ver Cadê ele? Vem Não sei onde que ele tá Vou tecer um pouco Olha aqui Achei Onde você tá aí? Onde você tá aí? Ih, caiu Ele caiu Ele jogou Ele jogou Ele jogou Ele jogou Ele coroto 302 Não sei o que ia tentando Vamos ver Ele jogou Olha Ele jogou Ele jogou Oh, meu Deus, zero. Agora levei dano. Que raiva. Não viu o porcadinha ali. Zero para quieto, meu irmão. Ganhar, pelo menos. Vou mostrar o copo aqui. Vai sair da partida, sério, velho. Calma, vamos jogar com a Sinamon agora. Vamos jogar com a Sinamon. 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 Por que que serve esse capacete? Que pra você não mostrar Aqui fez eles Um biel Mais uma copa Eita porcaria da partida Nossa Troca esse lance Não dá pra trocar Oh cara Black Zero Esse cara não é hacker? Eu vi esses aqui esses dias Ele estava de Black Zero Vamos lá. Tem 10 minutos por lá, Fonso. Fique leve do cara aqui. Olha a minha internet aqui, hein? Cadê o bicho? Olha isso, Zero. Parabéns, eu estou desmortando. Essa é a sua sua. Isso é o nosso. Eu não uso a espada. O Zelda tá no chefe? Eu não tô falando pra você que ele tá de hack, mano O Zelda ele transporta, mano Com esse sentido, o negócio Vamos ver ele jogando Vamos ver aqui O Zelda tá no chefe Morreu Nossa, esse cara aqui tem cara de ser hacker, mano Puta Deus, pode não ser lá em tiro Nossa Taiwan, não vou falar nada Tô bugado, mano, tô tudo verde Deixou a partida aqui, deixa a partida no hacker Tô zoando, nem sei se é Esse modo copy, espero que vocês tenham gostado Só isso, deixa a gente falar Puxa pra mim Aplausos 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 Aplausos